Segura, 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 olha só, recadinho rapidinho da agenda do canal East Stand Up bolado no Espírito Santo, nas cidades de Iguaçuí e Mimoso do Sul. Então garante teu ingresso no link da descrição que tá aqui embaixo, ó, vai lá ver onde é que compra. Desde que você chegou, não consigo parar de te olhar. Você é a mulher mais bonita desse lugar. Ai, obrigada. Eu fico até encabulada, mas eu devo admitir, totalmente achei uma graça. Desculpe atrapalhar, mas já atrapalhou, tem como escolher logo a comida, pois estou trabalhando. Ai, difícil escolher, é tanta opção, não sei se eu grato seu coração. Ah, o que você pedir eu vou acompanhar, sei da grandeza do seu paladar. O papo tá maneiro, o papo tá legal, mas grande mesmo a cabeça do... Já sei o meu pedido. Me envia um nátero aperitivo. Ok, pedido anotado, só me faça o favor, parem de falar rimado. Puta que pariu. Nem acredito, por causa de vocês agora eu só falo rimando, seus malditos. O que deu nele, falta de respeito, tratando as pessoas desse jeito? Eu concordo plenamente, se continuar assim eu vou chamar o gerente. E tem outra coisa, ele fica nos difamando. Onde é civil ele ficar falando que a gente só fala rimando? Se falar rimando, eu volto com a comida. Então, calhe a boca e coma, querida. Merda! Fiz de novo, sem perceber. Se isso continuar, eu prefiro morrer. Olha só, eu não quero confusão. Peça desculpas pra ela, meu irmão. Olha só, meu amigo, eu não vou pedir desculpa nem perdão. Se você não gostou, vem fazer na mão. Ah, então vai ser assim. Toma esse soco no rim. Ai! Filho da puta! Me pegou de prevenido, toma esse tap no rim. Otário! Fusão! Vai morrer, seu vacilão! Para que coisa merda, vocês dois! A senhora não falou rimando. Ah, mas nem você. O senhor também não. Os senhores gostariam de alguma coisa para a sobremesa? Vamos querer duas mousses de chocolate algum. Ok, duas mousses de chocolate algum saindo para a mesa número... Acho que você matou. Pelo menos o vídeo chegou. Tchau, tchau.